É um documento programático para a evangelização e para a ecologia integrada. Evangelização da Igreja, com sua presença no território amazônico e, ao mesmo tempo, a problemática da ecologia do ambiente e tudo aquilo que acontece no âmbito da floresta amazônica. No território vasto, de sete milhões de quilômetros quadrados, e, então, tudo isso, queremos nós, como Igreja, dar uma atenção através do sínodo especial que caracterizamos para a Amazônia. Cadeal Baldissere, nós sabemos a importância da Amazônia para o Papa Francisco. Com este sínodo, a Amazônia entrou também para o coração da Igreja? Entrou para o coração da Igreja no sentido que o Papa Francisco já tocou pés no território amazônico, em Porto Maldonado, recentemente, em janeiro. Esse foi o momento inicial e crucial, diria, por dizer que para a Igreja e para o Papa Francisco é uma prioridade absoluta esta de interessar-se da Amazônia.